E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês uma coisa muito chata que aconteceu comigo Com passageiro, com compras, né cara? Passageiro e compras comigo, cara, sempre dá porcaria, né? Beleza, bipou, fui lá buscar lá no carrefour, lá do parque shop, né? E aí chegando lá, passageiro com aquele carrinho cheio de compras e eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu vou botar essas compras aí? E agora, o que eu vou fazer? Aí a mulher falou, Maurício, é eu, eu, né? Que ela chamava Elane, eu falei, é? Elane? Elane, putz, aí eu falei assim, eu já ficava ferrou, né? Aí, beleza, desci do carro, aí eu fui falar pra ela, falou assim, ó, não tem como, senhora tem que pedir um Uber Select, ou então, é, pedir um outro carro Porque o meu carro não cabe, né? Ela falou assim, não, que tem que caber, que você tem que abrir o porta-mala, que não sei o que e tal Eu falei assim, moça, mesmo se eu abrir o porta-mala, você vai olhar o porta-mala do meu carro, você vai ver que não cabe Falei assim, não tem jeito, né? E eu não fui chato com ela e pegar e falar assim O certo que eu deveria ter falado é, Uber X é pra passageiros e Uber Select, passageiro e compra, né? Que aí ela podia usar o meu porta-mala, eu podia ter falado isso, mas não falei, né? Eu quis ser legal, porque eu vi que aquelas tias, que é bem barraqueira, sabe? Aquelas tias que você olha e você fala Putz, é aquela tia que abre o barraco? Então, era essa tia aí Cara, aí beleza, abri o porta-mala pra mostrar pra ela, pra ser mais claro que não cabe dentro do meu carro E ela falou que não, que cabe, que não tinha problema algum, que dava pra eu baixar o banco Eu falei, meu Deus do céu, agora meu carro tem que virar uma fiorino Falei na minha cabeça, né? Lógico Cara, aí eu falei que não ia levar, que não ia levar Aí ela falou assim, não, você tem que me levar, que não sei o que E ninguém ia conseguir brigar comigo, porque se ela cancelasse Ela ia pagar a taxa, que não sei o que E ela tava, ela e a filha dela, né? Só que ela é aquelas pessoas que fala, com as mãos assim, né? Aí ela tava falando com a mão assim Bateu no celular da filha, que a filha tava assim, ó, com o celular, com o iPhonezinho dela Tuf, pronto O iPhone, pá, no chão O que que aconteceu, quando a filha dela foi pegar pra ver a tela Né, pra ver se não tinha quebrado ou não Putz, tinha quebrado a tela do celular da filha dela Cara, aí a tia ficou, virou um demônio, cara, comigo Aí eu falei, putz, agora ferrou, agora que eu não vou embora daqui E ela não queria deixar eu ir embora Né, eu falei, não, pode deixar que eu cancelo, que não sei o que e tal Não vai descontar a taxa nenhuma Ela falou assim, não, agora você vai ter que pagar o iPhone da minha filha Que não sei o que, que você quebrou a tela do iPhone da minha filha, que não sei o que Eu falei, não, foi a senhora que derrubou o celular dela Não, mas você que fez eu derrubar, que não sei o que E começou a meter o pau mais ainda em mim Cara, eu peguei, entrei dentro do carro, tava nem aí pra tia Né, fechei meus vidros e ela começou a bater no meu vidro assim, ó Não, bater forte assim não, por causa do, bati por causa da aliança Mas ela bateu assim, ó Pai, pera, 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 você vai pagar meu iPhone, que não sei o que Você vai pagar o iPhone da minha filha E eu piquei o pé na mula E ela falou que ia ligar pra Uber, que ia me ferrar, que não sei o que Cara, depois eu peguei, fiz mais umas corridas aí Fiz mais umas 10 corridas Cheguei em casa e não rolou nada, né Já passou aí, vamos ver Já passou as 3, 4 horas E eu tenho certeza que não vai virar em nada Porque quem tá errado na história aí foi ela, né Ela desde o começo não tinha entendido o meu lado Né, mesmo eu pegando e falando Não, eu sendo UberX Não, vai dar o jeito e tal Mas não tinha jeito, cara Era muita compra E no Mobi não tem como, cara Não tem como, até se eu rebatesse os bancos, cara Eu vou fazer meu carro agora de fiorino, pô Não dá, né, cara Aí eu peguei e falei Ah, meu, minha tia, tchau E aí foi acontecendo essas palhaçadas aí E eu só ri, 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 ri Quando cheguei em casa, contei pra minha esposa E a gente riu junto muito, cara Porque uma coisa, nossa É muito engraçado uma coisa que pudesse acontecer E tipo, aquelas tias que Mais barraqueira, acontecer mais merda com ela, cara Eu ri mais ainda Tanto é que eu quis passar essa experiência pra vocês Que eu achei muito engraçado, galera Então, se você passou por alguma situação dessa também Deixa aí nos comentários pra gente rir junto Que eu vou ler E aí a gente comenta junto e dá aquela risada, beleza? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Dê um like que ajuda muito o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal Que aqui no canal a gente sempre fala Sobre Uber aqui em Brasília E Uber no Brasil, tá bom? Ah, se você não me segue no Instagram Eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês É toniza__uberdf E aí lá a gente pode bater um papo também É só chamar no chat que a gente conversa E é isso aí, tá bom? Então é isso aí, valeu? Falou! Tchau! 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 Obrigado.